Música O Brit Milah é um preceito da Torá, na qual Deus ordena realizar a circuncisão de todo menino judeu. É um dos rituais mais sagrados, significa um ato de fé acima da lógica, mantido através das gerações. Trata-se de sinônimo de uma aliança viva e eterna entre o homem e Deus, o primeiro pacto entre Deus e o povo judeu. É costume que seja realizada no oitavo dia de vida do bebê. A circuncisão tem sido praticada desde que Abraham assim foi ordenado por Deus. Quando Abraham fez sua própria circuncisão, aos 99 anos, Deus adicionou uma letra ao seu nome, que era parte do próprio nome de Deus, significando que, por meio do Brit Milah, o ser humano acrescenta uma dimensão espiritual ao corpo físico. Mas, quem realiza o procedimento? A circuncisão é realizada através de um Moel, homem temente a Deus, cumpridor dos preceitos judaicos e versado na prática da circuncisão, conforme as leis da Torá. Olá, hoje a gente está aqui com o Mirra Gamerman, ele é Moel, e a gente vai conversar um pouco sobre o Brit Milah e sobre como funciona esse procedimento. E ele vai contar um pouco o que um Moel precisa ter para poder realizar esse procedimento. Então, Mirra, obrigada, primeiro, por receber a gente aqui na sua casa. Obrigado a você e aos espectadores. Bom, primeiro eu queria que você explicasse um pouquinho, de acordo com a lei judaica, o que é o Brit Milah? Então, do ponto de vista religioso, o Brit Milah, ele é um pacto entre o Criador e o homem. Deus deu um pacto para Abrão, que ele gostaria que cavasse na sua pele um pacto eterno, que uma vez que fizesse esse pacto, ele se seja eterno. E, através desse pacto, a gente se torna um povo. Então, essa é a ideia do Brit Milah, a gente cavar na nossa pele um pacto, um laço eterno entre homem e Criador. Então, o Moel precisa ser formado. Esses cursos de formação para Moel são realizados normalmente em Israel ou nos Estados Unidos, a maioria deles em Israel. Começando com acompanhamento, primeiramente em V, V vários Brit Milah, acompanhar Moalim, até começar a fazer os próprios Brit e aos poucos se tornar um Moel. Bom, a minha experiência com o Brit Milah foi que eu jamais imaginei que eu ia virar um Moel. Meu primeiro contato com o Brit Milah, eu acho que eu quase desmaiei, vendo sangue. Eu até cheguei para o meu professor e falei, eu acho que não é para mim. Eu não imaginei que saía tanto sangue, que era uma coisa tão assustadora. Mas aí ele me falou, vamos tentar mais uma vez, mais algumas vezes, até o momento que o meu próprio professor falou assim, você vai virar um Moel. Então, às vezes, olha como são as coisas na vida que a gente não se programa, mas Deus quis isso que eu virasse um Moel. Mas essa foi a minha experiência, fui de pouquinho em pouquinho acompanhando um professor. E aos poucos ele foi me dando autonomia para fazer diferentes partes do Brit Milah, até realmente me sentir seguro e fazer um Brit Milah inteiro, completo. E hoje em dia, porque as coisas mudaram e tal, tem mais tecnologia, um médico está apto a realizar esse procedimento? Se caso o médico for religioso, ele cumpra as leis, ele realize o Brit Milah da maneira como está existindo nas leis, então ele pode ser com certeza um Moel também. Mas a Torá, ela pede que seja um Moel que faça o Brit Milah. Por quê? Porque o Moel, não só que ele tem o conhecimento médico também, e tem a capacidade para fazer o Brit Milah, mas ele também tem o conhecimento religioso. Então, se o médico quer fazer o Brit Milah da maneira kasher, então além do conhecimento médico dele, ele tem que ter o conhecimento religioso e também tem que ter a prática religiosa. Ele tem que cumprir aquilo que ele está estudando também. Então, isso é muito legal conscientizar as pessoas que, apesar que o Moel não é um médico, mas o perito do assunto de Brit Milah e de circuncisão é o Moel. Ele tem total preparação para fazer, tanto na parte médica, tanto na parte de Allahá da lei. Ele tem toda a preparação para lidar com o Brit Milah da maneira mais profissional, ética, correta, para o bebê e para a sua família. E além dessa questão religiosa, existe algum benefício físico que vai trazer para esse bebê no futuro? O Brit Milah traz inúmeros benefícios para a saúde de um ser humano. A possibilidade de contrair doenças sexuais diminui bastante com a realização do Brit Milah. A pessoa consegue fazer uma boa higienização, ter uma melhor higienização do local. Ele, do homem, passar menos doenças para o seu cônjugo. Na verdade, a circuncisão, a cirurgia de postectomia cresceu de maneira geral no mundo inteiro, porque a ciência enxerga quantos benefícios isso tem para a vida do ser humano. Entendi. Então é isso. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade para você e para todos os espectadores. Um sofer é um escriba judeu que estuda para transcrever pergaminhos de Torá, Tefilim e Mesuzot, além de outros escritos religiosos, como Megilot, documentos de divórcio e contratos de casamento. Um sofer, ao contrário do que muitos pensam, não necessariamente precisa ser um rabino, porém deve ser observante, além de bem informado sobre as leis relativas a esse tipo de trabalho. Além do domínio da caligrafia em si, é dever do sofer ter um bom conhecimento sobre as leis referentes a sofrut, já que para cada um dos pergaminhos de Mesuzot, Tefilim e Torá, são aplicadas regras diferentes. Em julho de 2014, uma máquina robotizada começou a escrever o texto sagrado da Torá no Museu Judeu de Berlim, reproduzindo o estilo original dos escrivãos, permitindo que os caracteres fossem escritos em apenas três meses, frente aos nove que um sofer precisaria. O robô fez parte da exposição A Criação do Mundo, que mostrava a maior coleção privada de manuscritos judaicos do mundo e ajudou a divulgar a tarefa milenar da transcrição da Torá. A Criação do Mundo, 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 A Criação do Mundo,